E esta manhã foi a vez do secretário de Estado que totala a comunicação social ser ouvido no Parlamento em comissão especializada. Lourenço Lopes disse aos deputados que a indemnização compensatória para os órgãos públicos vai duplicar no próximo orçamento do Estado. As verbas para a autoridade que regula a comunicação social passam de 49 mil contos para 95 mil contos, um aumento também para o orçamento da Infopress de 35 mil contos para 72 mil contos e da RTC de 48 mil contos para 96 mil contos. Lourenço Lopes não confirmou o anúncio feito ontem aos deputados pelo administrador da RTC, Carlos Reis, que a rádio e televisão pública vão ter cerca de 133 mil contos para investimentos, com o secretário de Estado a dizer que vai se inteirar junto do Ministério das Finanças em relação a este valor. E quanto aos mídia privados, Lourenço Lopes confirmou que vão continuar a ser enquadrados das listas de apoios fiscais e da lei de incentivos e investimentos feitos na TDT. A RTC tem uma dupla tutela. Tem a tutela política que se encontra no gabinete do Primeiro-Ministro e tem a tutela financeira, como sabem, que é o Ministério das Finanças. Eu, enquanto secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, o valor que eu posso confirmar neste momento é o valor de 86 milhões de escudos. A haver outros valores, é evidente que terei. É uma questão que me estão a colocar e que, seguramente, irei observar, confirmar, não só junto da RTC, mas também junto do Ministério das Finanças. Em relação à RTC, vamos, nos próximos tempos, assinar um novo contrato de concessão entre o Estado e a RTC, o contrato em vigor, data de 2013, e estaremos atentos em garantir, no quadro do contrato de concessão, o necessário apoio à RTC para continuar a investir, do ponto de vista da modernização tecnológica, mas também dos seus recursos humanos, da cobertura nacional, hoje, também a nível da nossa diáspora.